Sou o Rio Peperi. Sou o Rio Peperi na fronteira entre Brasil e Argentina. Meu berço é Dionísio Serqueira, portanto, sou filho de Santa Catarina. Desde lá sou de grande e rara beleza, serpenteando ao longo de nove municípios, Bandeirante, Belmonte e a Bela Princesa, Guaraciaba e o Paraíso Sem Vícios. Passo ainda pela linda Santa Helena, por Tunápolis e aqui, por Itapiranga, Uai. De cada lado há um marco da divisa e depois desemboco no rio Uruguai. Aqui do meu leito longo e majestoso contemplo você mesmo que distante, vivenciando um momento prazeroso neste aconchegante e belo mirante. Enquanto você me observa bem atento, permita contar algo da minha história. Os índios já me usavam como sustento antes dos teus ancestrais em grata memória. Eu vivia tranquilo na exuberante natureza, repleto de grande variedade de peixes. Protegido por densa floresta, mas indefesa, era frequentado por inúmeros animais e aves. No lado do Brasil a floresta foi derrubada, visando ao desenvolvimento competitivo. E no lado da Argentina ela foi preservada, visando ao atual ecoturismo cooperativo. Em prol do planeta e da qualidade de vida, façamos agora um pacto permanente. Seja este o nosso compromisso de despedida, que depende de você e de cada vivente. Com essa linda poesia que encontramos aqui, no mirante do rio Peperi, a gente inicia essa matéria de hoje pra contar um pouco sobre o rio Peperi. O rio Peperi que faz essa divisa entre Brasil e Argentina, que desde Dionísio Serqueira faz, delimita esses nossos dois países. Daqui a pouquinho nós vamos descer lá embaixo, lá dentro do rio, pra mostrar pra vocês como que o rio está hoje, como que está a beleza do rio Peperi aqui em Linha Presidente Becker. O rio Peperi que faz, doimita o rio Peperi que faz, agora aqui embaixo, aqui no meio do leito do rio Peperi, logo atrás de mim, República da Argentina. Do lado de cá, República Federativa do Brasil. O rio Peperi que serve de alimento, serve de água para as propriedades rurais aqui do lado do Brasil. E do lado da Argentina, existe uma reserva natural, uma reserva que o país, a Argentina, preserva em toda essa região. Não há acesso de Itapiranga para a Argentina através do rio Peperi. No máximo, o que a gente pode chegar é aqui nas barrancas do rio, mas já é logo atrás aqui, é mato. Nessa época de estiagem, o rio está um pouco mais baixo. Veja bem que o nível mais alto neste ponto, a água bate um pouquinho abaixo do meu joelho. O rio Peperi, assim como todos os rios da nossa região, ele também tem as suas quedas, tem os seus poços, tem as partes rasas. Então é um rio também, o pessoal precisa ficar atento na hora de se banhar, na hora de se divertir aqui no rio Peperi. Divisa Brasil e Argentina aqui em Itapiranga. A CIDADE NO BRASIL Os reflexos da estiagem são na seca. dos riachos, este aqui é um afluente do rio Peperi que não tem água, simplesmente está seco aqui na linha Becker. Tem umas poças de água aqui, umas um pouquinho mais para trás, mas a gente vê que não tem fluxo de água que dá entrada aqui no rio Peperi. E é aqui, na linha parecida em Itapiranga, que o rio Peperi-Iguaçu encontra o rio Uruguai. A foz do Peperi forma a tríplice fronteira. Aqui estamos em Santa Catarina, Brasil, lá, do lado de lá, Argentina, República da Argentina, e no outro lado do rio Uruguai, o estado do Rio Grande do Sul. A partir deste momento, as águas do Peperi, que adentram o rio Uruguai, formam a fronteira Brasil-Argentina, com o Parque Estadual do Turvo no lado brasileiro e também a reserva do lado da Argentina. Imagens lindíssimas aqui de um ponto turístico também de Itapiranga, que é o marco das três fronteiras, o marco do Peperi. Mas o que é o marco do Peperi? Qual é o grande detalhe que tem nessa região? Existem dois obeliscos, um do lado brasileiro e um do lado argentino, e é sobre eles que vamos falar agora. Música 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 Então aqui, o obelisco do lado brasileiro, feito de pedras e concreto, com o brasão dos Estados Unidos do Brasil, ainda não era a República Federativa do Brasil, foi construído em 1902. Trabalho coordenado pelo general Dionísio Serqueira, que leva o nome hoje da cidade de Dionísio Serqueira, ele que teve o trabalho de delimitar as divisas, as fronteiras entre Brasil e Argentina. Então temos esse obelisco aqui do lado brasileiro e temos o obelisco do lado argentino aqui no marco das três fronteiras. Você que é de Itapiranga, não conhece esse local, você que é de fora, vem turistar em Itapiranga, vem visitar Itapiranga, vem até o marco do Peperi, vem aqui em uma área de lazer hoje muito bem conservada, o pessoal cuida mesmo desse local, vem a final de semana, faça seu churrasquinho, fica no meio da natureza e curta aqui um local diferente, um local onde no meio da natureza tem muita história e tem esse obelisco aqui do lado brasileiro para você fazer aquela fotografia de lembrança. Vem para Itapiranga, vem para o marco do Peperi, vem para o marco das três fronteiras. Música Vem para Itapiranga, vem para o marco das três fronteiras. Vem para Itapiranga, vai para o marco, vem para lá. Vem para Itapiranga, vem para o marco das três fronteiras, e at -, tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL